Música de Abertura Seja bem vindo a mais um tutorial em nosso canal Bom, o tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês como se pode estar desfragmentando o seu HD O que significa isso? Desfragmentador de disco é um aplicativo que vem incluído aí no Windows Que visa melhorar a velocidade com que o computador lê as partições de arquivos fragmentados Tá? Como o próprio nome já diz Ele procura em todo disco rígido por arquivos que estão fragmentados Ou seja, que estão divididos em pedaços e unes novamente Tá? Tornando a leitura dos mesmos arquivos mais rápido e mais fácil A fragmentação ocorre quando o sistema operacional não consegue armazenar determinado arquivo De uma vez só Gravando em diferentes partes Ou seja, as partes dos arquivos ficam espalhadas no HD Então isso deixa o PC muito lento E com o passar do tempo ele fica aí meio processando devagar os dados Então um arquivo pode ter Por exemplo, uma parte ele pode estar aí no início do HD Pode estar no meio, a outra pode estar no final E aí se vai, né? E isso quando o HD fica muito fragmentado Ou seja, com muitos arquivos divididos Ele pode afetar aí realmente o desempenho do computador Como eu falei, né? A desfragmentação de disco é isso aí Ele arruma o seu HD Na lógica, sim Ele arruma, né? No caso, se ele achar que o HD está bagunçado Ele vai lá e arruma pra você Então vamos lá Clique aqui no Windows Vem todos os programas Acessórios Ferramenta do sistema Desfragmentador de disco Aí você abre Ou então você pode estar digitando aqui Desfragmentador de disco Que vai dar a mesma coisa, tá? Bom, aqui é a interface do programa Ele é simples, simples, certo? Eu acho que ele não dá, sim Muita performance no computador Mas em grande parte ajuda No meu, como o meu veio Tem duas partes aqui Eu vou selecionar essa letra C Onde está o Windows E vou desfragmentar Tá ok? Então ele vai analisar aqui Ele vai analisar Pra depois desfragmentar Tá ok? Vamos esperar ele analisar aí Como eu falei, galera Ele não ajuda, sim 100% Tá? E eu uso mais esse programa aqui Desfragmentador de disco Eu vou estar deixando ele na descrição Da videoaula Tá? Se você também pode estar usando Eu vou mostrar como fazer também Tá galera? Aqui ele vai analisar esse computador E eu vou dar um pause aqui na videoaula E já já eu estou de volta Galera, ele ainda continua no zero aqui É um pouco demorado isso aqui É bom você ter tudo fechado aí Não tem nada aberto Porque ele demora realmente um pouco aqui E também está demorando mais Porque eu fiz ontem A desfragmentação do disco Toda semana Eu faço aí a desfragmentação Pra aí deixar o PC um pouco mais rápido Na leitura dos arquivos Beleza? Então eu vou deixar aqui Isso aqui analisando E vou partir aqui pro próximo programa Tá? Eu vou estar deixando ele na descrição Da videoaula Aqui é pra computador com 32 bits E aqui pra 64 bits Eu vou dar um enter nele aqui O meu é na versão portátil Eu vou deixar na versão instalável pra você E deixa ele abrir aqui Bom, com a interface do programa aqui aberto Tá? Você vai selecionar o disco aí Que você vai fazer a desfragmentação No caso o meu é esse Clique aqui em desfragmentar Ok? Nesse botão aqui abaixo Primeiro ele vai fazer aí Uma análise Tá? Uma análise no seu disco aí Como eu disse Recentemente Eu ontem desfragmentei o PC Tá? Não sei se ele vai funcionar hoje Ele não funciona duas vezes em seguida Tá? Deixa ele construir aqui Essa lista de arquivos Tá ok? Eu vou dar mais um pause aqui E já já tô de volta Bom, voltando aqui Ele me mostrou aqui Uma lista de arquivos Que precisa ser desfragmentado Como vocês podem ver aqui Tem 3GB que precisa ser desfragmentado Gente, isso aqui é muita coisa Tá? 3GB é muita coisa Tá? 4GB é 5GB Isso deixa o PC muito lento Tá ok? Como vocês podem ver aqui 3GB Não é pouca coisa não Então pronto E agora ele começou aí A desfragmentar Como vocês podem ver aqui Você vem aqui Tá? E aí você vai ter noção De que essas cores Representa aqui Tá ok? Essas partes Em vermelho São os arquivos fragmentados Ou seja São os pedaços De arquivos Como eu falei Eles ficam separados Aqui como vocês podem ver No HD Tá ok? Eles ficam aqui E esse aqui É não fragmentado O que são esses? São os arquivos juntos Como vocês podem ver aqui Tá? Aqui são os arquivos vazios Tá ok? Esses amarelos São os arquivos Que estão sendo escritos No HD Tá? Esses em verde São os que estão sendo lendo Tá ok? Aqui são arquivos de paginação Arquivos da internet Eu acho que é isso Não sei muito bem E é isso aí galera Quando ele vai desfragmentar Vai demorar um pouco Pode ser que demore aí Um pouco É... A desfragmentar Tá ok? Então é esse aí A nossa aula de hoje Bom, a próxima aula E vou fazer como tá... É... Tá fazendo pra você remover E deixar esse PC um pouco mais rápido Tá? Então é isso aí Nosso tutorial Obrigado E fique com Deus Amém E então é isso aí Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto